Lançada em 1977, a Voyager 1 foi a primeira sonda a sair do Sistema Solar e tem percorrido a imensidão do espaço por mais de 40 anos, enviando de volta informações valiosas sobre os planetas exteriores do Sistema Solar. Durante a sua jornada, a Voyager 1 fez descobertas surpreendentes sobre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, incluindo as descobertas de anéis em Saturno, vulcões ativos em Iô e geysers de água líquida em Encélatos. Além disso, a Voyager 1 foi a primeira a detectar evidências da existência da Helios Hit, uma região onde o vento solar é impedido de seguir adiante pela pressão da matéria interestelar. Neste vídeo vamos explorar as descobertas e muito mais, então sente-se confortavelmente e venha conosco nessa jornada incrível através do espaço com a Voyager 1. Mas antes, peço que você deixe seu like, sua inscrição aqui no canal que é muito importante e ative o sininho de notificações habilitando a opção todas para receber mais vídeos como este. A Voyager 1 foi a primeira sonda a sair do sistema solar e se tornar um objeto interplanetário. Isso aconteceu em 12 de setembro de 2013, quando a sonda atravessou a Heliopausa, uma região onde o vento solar se encontra com o vento interplanetário. A Voyager 1 foi lançada em 1977 com a missão de estudar Júpiter e Saturno, mas continuou a enviar dados científicos até o final do ano de 2020, muito além do seu tempo previsto de operação. Ao sair do sistema solar, a Voyager 1 entrou em uma região conhecida como meio interestelar, uma região entre as estrelas onde a influência do Sol é mínima. A sonda foi projetada para continuar operando mesmo em condições de baixa energia e continua a enviar dados científicos sobre o meio interestelar. A Voyager 1 também carrega uma mensagem gravada em um disco de ouro, conhecido como Mensagem The Voyager, que contém informações sobre a humanidade e a Terra, bem como instruções para reproduzir a mensagem, caso seja encontrada por outras formas de vida. A Voyager 1 é a primeira nave interestelar humana e a sua missão é considerada um dos maiores sucessos da história da exploração espacial. As descobertas da Voyager 1 Descobertas em Júpiter A descoberta de que a atmosfera de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio e hélio foi uma das principais e mais importantes conquistas da Voyager 1, isso durante a sua missão para estudar os planetas exteriores do Sistema Solar. Antes da missão da Voyager 1, os cientistas acreditavam que a atmosfera de Júpiter seria composta principalmente de metano, etano e amônia, como era no caso de Saturno, Urano e Netuno. No entanto, a Voyager 1 foi capaz de medir a composição da atmosfera de Júpiter usando seu espectrômetro ultravioleta e descobriu que a atmosfera de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio em 89% e hélio em 11%. Além disso, a Voyager 1 também descobriu que a atmosfera de Júpiter contém quantidades menores de metano, amônia e também de outros gases. Ela descobriu que a atmosfera tem camadas distintas, incluindo uma camada de nuvem de amônia, uma camada de nuvens de água e uma camada de nuvens de sílices e outros minerais. Essas descobertas foram cruciais para a compreensão da atmosfera de Júpiter e ajudaram os cientistas a entender melhor como os planetas gigantes são formados e como eles se evoluem. Descobertas em Saturno A Voyager 1 foi responsável por revelar a verdadeira natureza dos anéis de Saturno. Essa descoberta foi notável, pois os anéis de Saturno já haviam sido avistados há muito tempo, mas a sua verdadeira natureza e composição permaneciam um mistério até a missão da Voyager 1. A sonda foi capaz de fotografar os anéis de Saturno com alta resolução e descobriu que eles são compostos principalmente por partículas de gelo, com diâmetros variando de alguns milímetros a alguns metros. A sonda também descobriu que os anéis são compostos por várias camadas distintas, cada uma com a sua própria estrutura e características únicas. A Voyager 1 também descobriu que os anéis são mantidos em sua forma atual por satélites minúsculos, conhecido como lunetas, que mantêm as partículas de gelo juntas e impedem que sejam sugadas pelo planeta. Essas descobertas foram cruciais para a compreensão dos anéis de Saturno e ajudaram muito os cientistas a entender melhor como os anéis são formados e como se evoluem. A Voyager 1 também descobriu anéis em torno de Urano, que é o nosso próximo tópico, mas também descobriu anéis em Netuno, mas esses anéis são muito menos visíveis e menos estruturados do que os anéis de Saturno. Descobertas em Urano A Voyager 1 descobriu que a atmosfera de Urano é composta principalmente de metano, o que foi uma descoberta muito importante. Anteriormente, os cientistas acreditavam que a atmosfera de Urano seria semelhante às de Júpiter e Saturno, com hélio e hidrogênio como componentes principais. A descoberta da Voyager 1 mostrou que a atmosfera de Urano é única em comparação com os outros planetas gigantes. No entanto, a Voyager 1 foi capaz de medir a composição da atmosfera de Urano usando seu espectrômetro ultravioleta, assim como fez com Saturno, e descobriu que a atmosfera de Urano é composta principalmente de metano, em 2,3%. Além disso, a Voyager 1 também descobriu que a atmosfera de Urano contém quantidades menores de hidrogênio, 82,5%, e o hélio em 15,2%, e contém também outros gases em menores quantidades, como amônia e acetileno. Essas descobertas foram cruciais para a compreensão da atmosfera de Urano. Ajudaram muito os cientistas a entender melhor como esses planetas gigantes se evoluem. A presença de metano em grande quantidade em Urano, em comparação com os outros planetas gigantes, é uma das características mais notáveis desse planeta. O metano é responsável pela cor azul-verde, uma cor única de Urano. Estudos subsequentes também mostraram que o metano é um indicador importante da presença de processos geológicos ativos no planeta, como vulcanismo e tectônica. Descobertas nas luas de Júpiter A descoberta de que as luas de Júpiter, Saturno e Urano têm suas próprias características únicas foi uma descoberta importante da Voyager 1 e também da Voyager 2. Essa descoberta aconteceu durante a missão de estudar os planetas exteriores do Sistema Solar. As sondas Voyager foram capazes de fotografar as luas com alta resolução e descobriram que cada lua tem suas próprias características e únicas, como vulcões ativos, chasers, montanhas, crateras e outras formas de relevo. Por exemplo, a Voyager 1 descobriu que a lua de Júpiter, Io, tem vulcões ativos, o que é uma característica única entre as luas do Sistema Solar. No entanto, a Voyager 2 descobriu que a lua de Saturno em Célados tem geysers de água líquida, o que sugere a existência de um oceano subterrâneo. A lua de Saturno Titã tem uma atmosfera densa e coberta de nuvens e é considerada como uma das mais interessantes do Sistema Solar. Essas descobertas de características únicas das luas de Júpiter, Saturno e Urano foram cruciais para a compreensão dos satélites dos planetas gigantes e ajudaram os cientistas a entender melhor como as luas de Júpiter são formadas. Além disso, também essas descobertas aumentaram a possibilidade de haver vida fora do planeta Terra, pois as luas de Io e Encélados possuem características que sugerem a existência de água e calor, condições importantes para a vida tal como a conhecemos. A descoberta de geysers e vulcões ativos nessas luas, por exemplo, são indicativos de processos geológicos ativos, que podem estar relacionados à existência de água e calor. A Voyager 1 foi a primeira sonda a detectar evidências da existência da Ilios Heat, uma região onde o vento solar é impedido de seguir adiante pela pressão da matéria interestelar. A heliosfera é uma bolha de vento solar e partículas carregadas que é criada pela atividade solar. A Ilios Heat é uma região da heliosfera onde o vento solar começa a diminuir e se encontra com a matéria interestelar. Em 2004, a Voyager 1 detectou uma mudança na direção e intensidade do vento solar, indicando que a sonda havia entrado na Ilios Heat. Em 2007, a Voyager 1 detectou uma diminuição significativa na densidade de partículas carregadas, indicando que a sonda havia atravessado a Ilios Heat e entrado na região interestelar. Essas descobertas foram importantes para entender a atividade solar e como ela afeta a região interestelar e também como a heliosfera protege o sistema solar de partículas perigosas. Uma das descobertas mais recentes da Voyager 1 é a de que ela entrou em uma nova região do espaço interestelar, chamada região de transição. Isso aconteceu em novembro de 2018. Isso ocorreu quando a sonda detectou uma mudança na direção da radiação cósmica de raios gama, indicando que a Voyager 1 havia entrado em uma região onde a radiação cósmica de raios gama é mais intensa e a densidade do plasma interestelar é menor. Essa descoberta foi importante para entender como a heliosfera se conecta com a região interestelar e como a radiação cósmica afeta a heliosfera. E aí, será que teremos algumas novas descobertas incríveis vindo por aí? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos do canal. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!